Foi no samba Foi no samba De gente bamba, gente bamba Eu te conheci parceira Fazendo visagem, passando rasteira E desceste lá do morro Pra viver aqui na cidade Deixando os companheiros tristes Loucos de saudade Mais linda criança Tenho fé, tenho esperança Que um dia has de voltar Direitinho ao teu lugar Foi no samba De gente bamba, gente bamba Eu te conheci parceira Fazendo visagem, passando rasteira E desceste lá do morro Pra viver aqui na cidade Deixando os companheiros Tristes, loucos de saudade Mais linda criança Tenho fé, tenho esperança Que um dia has de voltar Direitinho ao teu lugar Eu te conheci Eu te conheci Eu te conheci Eu te conheci education Neil Que te conheci Irmã